Pronto, Náxila, pode começar, tá? Bom, como vocês sabem, eu sou da Belas Artes, e como eu conheci toda essa visão de ciência e arte, fui me interando do assunto, vendo as coisas todas, eu meio que me enveredei numa pensamento, que é uma visão decolonial do que é essa ciência e arte, como a gente pode levar esse pensamento todo para frente. Então, eu queria destrinchar um pouco de por onde veio esse meu pensamento, meio que um pouquinho doido. Vamos lá. A partir do princípio de que ciência e arte é ciência mais arte, a gente tem que pautar o que primeiro, o que é uma coisa e o que é outra. Para a visão da maioria das pessoas, a ciência é tudo aquilo que você põe em método, você tem que explicar, tem sempre que provar o porquê da sua visão. Tem uma racionalidade em cima. Já a arte, quando a gente pergunta para as pessoas o que é arte, elas pensam lá, museu, ou pensam em músicas, ou até cinema o pessoal pensa. Mas, quando você parte a uma visão mais acadêmica, muita gente acha que isso é inacessível para a maioria delas. Mas, a única coisa unânima que eu particularmente ouvi quando a gente pergunta é que eles põem isso para o lado da emoção. Então, o que a gente vê da ciência e arte seria a junção da razão com essa dita emoção. Aí, a gente pode pegar, remeter, voltar no tempo e comparar essa visão que as pessoas fazem, que é levando para a razão e fé que a gente tinha antigamente, com o surgimento da ciência, em contrapartida do pensamento da igreja e tudo. Agora, falando desse pensamento de junção, a primeira coisa que a gente, pelo menos pela parte da EBA, a gente foi procurar, a primeira pessoa que falou sobre isso foi esse romancista, o Percy Snow, na década só de 50. que ele chamou de duas culturas completamente diferentes. Só que, assim, tem algumas outras questões, algumas outras publicações, mas a menção, a primeira que a gente achou foi dele. Tá. Aí, quando a gente... Vamos agora mais recentemente, né? Teve o Manifesto de Ciência e Arte, que são desses quatro aqui, que eu não vou me meter em pronunciar o nome, porque tem muita briguinha de como pronuncia, né? Mas que... Vamos lá. Que é esse Manifesto de Arte e Ciência, que integra a experiência através dos sentidos, sinestesia, com a exploração analítica, que é através do pensamento. Né? Para esses pesquisadores, né? Vamos falar aqui. O futuro da humanidade e da sociedade civil depende de conexões, e a arte e ciência seria uma dessas conexões. Né? Assim como um dos pesquisadores, né? O Robert, que dizia que o movimento STEAM, né? Que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, em inglês, é uma forma de reintroduzir habilidades criativas e de comunicação no currículo científico. Pegando os pontos, né? Que eu botei aqui do Manifesto deles, que o pessoal traduziu, a gente vê, assim, tudo pode ser compreendido pelo olhar da arte, mas esta compreensão será incompleta. Tudo pode ser compreendido pelo olhar da ciência, mas esta compreensão será incompleta. Ciência e arte nos possibilita desenvolver uma compreensão mais completa e universal das coisas. Ciência e arte envolve compreender a experiência humana da natureza por meio da ciência e dos modos de investigação e expressões artísticos e científicos. Ciência e arte mescla compreensões subjetivas, sensoriais, emocionais e pessoais com compreensões objetivas, analíticas, racionais e públicas. Ciência e arte não está consubstanciada ou contida em seus produtos, mas está expressa por meio da convergência de processos e habilidades artísticos e científicos. Ciência e arte não é ciência, mas arte, ou ciência e arte, ou arte-ciência. Cujos componentes retém suas distinções e compartimentalizações disciplinares. Ciência e arte transcende e integra todas as disciplinas ou formas de conhecimento. Alguém que pratica ciência e arte é simultaneamente artista e cientista e cria coisas simultaneamente artísticas e científicas. Todo principal avanço artístico, revolução tecnológica, descoberta científica e inovação médica, desde o início da civilização, resultou de processos de ciência e arte. Todo grande inventor e inovador na história foi um praticante de ciência e arte. Devemos ensinar arte, ciência, tecnologia, engenharia e matemática como disciplinas integradas e não separadamente. Devemos criar currículos baseados na história, filosofia e prática de ciência e arte usando as melhores práticas de aprendizagem e experiencial. A visão da ciência e arte é a reumanização do conhecimento. A missão da ciência e arte é a reintegração de todo o conhecimento. A meta da ciência e arte é cultivar uma nova renascença. O objetivo da ciência e arte é inspirar receptividade, curiosidade, criatividade, imaginação, pensamento crítico e resolução de problemas por meio da inovação e colaboração. Logo, ciência e arte é conhecer, analisar, experienciar e sentir simultaneamente. Uma coisa que eu achei muito interessante que está até na publicação do Ciência Viva com esse manifesto, que é essa passagem do Conrad, os problemas agudos do mundo só podem ser resolvidos por seres humanos completos e não por pessoas que se recusam a ser publicamente nada mais do que um tecnologista ou um cientista puro ou um artista. No mundo atual, você tem que tentar ser tudo ou ser afadado ou ser nada. aí a gente vai começar a entrar no que eu acho da problemática dessa visão toda. Quando a gente está falando, separando esse pensamento, o que é ciência, o que é arte, você está setorizando, você está delimitando que existe uma coisa, existe outra, mas eu acho que eles estão tratando principalmente a arte, eles não deviam estar chamando de arte, enfim, de criatividade nessas situações. E isso, para mim, criatividade é uma visão inerente do ser humano, porque a gente criou diversas coisas e tudo passado na nossa criatividade. aí eu vou aplicar o que eu chamei, o que tem de decolonial e o descolonial. A diferença é, o decolonial é quando você conta uma história, um pensamento, agregando olhares e pontos de vista diferentes da visão do colonizador. O descolonial é excluir totalmente o pensamento do colonizador e só focar nas outras narrativas. Então, hoje em dia, a gente fala mais sobre decolonial do que descolonial. porque parte do princípio que uma história é contada pela visão total das coisas e não só um lado ou outro. Assim como dizem que é errado fazer uma visão totalmente, geralmente, eurocêntrica, é também errado você pautar na visão só do outro lado. Aí a gente vai. Algumas culturas, sobretudo algumas africanas e até algumas orientais, a gente não tem uma palavra separada para a ciência e para a arte. Ele só tem uma palavra para o que a gente chama de ciência e arte, para esse conceito junto. Então, se a gente pega que o ser humano veio da África, então, por que essas culturas não separaram? Elas só têm esse pensamento em conjunto. A visão que eu estou querendo passar é que, como a gente vai tentar descobrir o que é uma ciência e arte, uma proposta de ciência e arte, se a gente está partindo de uma premissa primeiramente errada. A gente está querendo explicar uma ciência e arte pensando que ela é a junção de duas coisas, ela é a ponte entre duas coisas. E quando a gente devia estar olhando, que essas particularidades, essas áreas em separado, elas vieram de uma coisa só, que inicialmente é o pensamento humano. aí é que está. Pensamento humano, aí você vê todas as interdisciplinaridades e depois a gente vê os conhecimentos específicos. Seria essa a minha cronologia, não ao contrário. Aí uma coisa que eu achei muito interessante é que, inclusive, foi um foi uma colega minha que me pontuou, me lembrou desse mito, o Platão, no livro do Banquete, ele cria esse mito da homogênea que inicialmente ele usa para explicar sobre o amor, essa coisa toda. Depois ele vai remeter a essa divisão de razão e emoção. Aí o mito consiste que os homens eram seres completos de duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, o que permitia a eles um movimento circular muito rápido para se deslocarem. Porém, considerando-se seres tão bem desenvolvidos, os homens resolveram subir aos céus e lutar contra os deuses, destronando-os e ocupando seus lugares. Todavia, os deuses venceram a batalha e Deus resolveu castigar os homens por sua rebeldia. Tomou na mão uma espada e cindiu todos os homens, dividindo-os ao meio. Deus ainda pediu ao deus Apolo que cicatrizasse o ferimento, o umbigo, e virasse a face dos homens para o lado da fenda para que observassem o poder de Zeus. Desta forma, os homens caíram na terra novamente e, desesperados, cada um saiu à procura da sua outra metade, sem a qual não viveriam. Platão, ele pega depois esse mesmo mito que ele criou para explicar toda essa briga entre esse pensamento científico e o pensamento que na época era da igreja, da fé, toda a emoção, para explicar o porquê tinha homens mais racionais e tinha homens mais emocionais, digamos assim. E que eles estariam condenados a eternamente tentar juntar as duas coisas, juntar as duas metades. Então, eu fico pensando assim, por que que a gente fica sempre tentando juntar sem pensar de onde veio? Se a gente restringir os nossos olhares, a gente restringe tudo, seja a visão da história ou até limitar o nosso campo de pesquisa quando a gente poderia estar vendo uma questão problemática que a gente poderia facilmente ser resolvida por um método de uma outra disciplina, né? Isso é de simplesmente restringir a capacidade humana. E por isso é minha problemática. será que acabou? Foi. Foi. bom, eu acho que a gente pode gravar a discussão, né? Queres gravar a discussão? É, porque eu me arrependi de não ter gravado semana passada, sabe? Tá bom. E qualquer coisa a gente medita, apresenta. Eu sugiro então retirar a apresentação e toda a gente ligar os vídeos. e não ligar o... Tem que ligar, né? Quem tiver problemas de conexão. Quem quer começar com a discussão? Eu gostaria... Pronto, então avança. Então, eu tive alguns questionamentos, eu até estava conversando com a Nasla um pouquinho mais cedo e ela tinha passado até um vídeo que ela fez, tal, para o podcast e eu ouvindo eu comecei a refletir em algumas dúvidas, em alguns conceitos, então por isso que eu já tenho algumas questões aqui já anotadas. Uma pergunta que eu vou te fazer agora. Como você educaria o cientista a realizar ciência e arte? Por exemplo, um cientista que está acostumado a ter um olhar metódico apenas para a ciência. Qual seria a sua visão? Uma pergunta mais para o pessoal, assim, mas você como uma artista e que está inserida nesse meio de ciência e arte? Como você daria umas dicas para começar um trabalho com essa percepção de ciência e arte? Olha, acho que é principalmente uma coisa que geralmente a gente faz com as crianças também, quando elas estão começando a aprender a ler, é fazer, por exemplo, ter um olhar para a questão da forma. Por exemplo, eu quando fui para o laboratório para poder dissecar, eu tenho tanta certeza que eu tive uma visão completamente diferente da de vocês, porque eu estava olhando a questão a forma, a textura, a coloração, mas pensando, fazendo muitas associações com o que eu poderia ver na vida cotidiana, porque eu estava pensando que materiais que eu poderia usar para representar aquele inseto. quando a gente fala com as crianças, porque a gente aprende geralmente na escola, é o C certinho, mas, por exemplo, quando você pega o C, por exemplo, da Coca-Cola, como é que elas identificariam se ela tem toda uma letra diferente, tem uma fonte diferente? Elas tentarem identificar uma coisa que elas estão tentando aprender numa coisa que é cotidiana. então você começa a olhar para as coisas do seu dia a dia, por exemplo, a embalagem do leite, por exemplo, você sempre olha para aquilo, mas você parou para pensar como ele foi feito, por que algumas embalagens te chamam mais atenção? Por que quando você olha um inseto, dependendo do que você olha, por que a coloração, por exemplo, das ovinhas do barbeiro, ele é mais rosado? Por que contrasta? como contrasta? Essa diferença das tonalidades, você acaba mudando a sua percepção, você acaba prestando atenção em outras coisas, principalmente vocês olhando o Becker, vocês já prestam atenção na coloração das coisas, só que vocês não decodificam o que aquilo que passa em outra questão que não a científica. Muito legal isso. você falou também naquele vídeo, citou os dragões da garagem, eu fui lá conferir o episódio 2 de Ciência e Arte dos Dragões da Garage, muito legal, que tem a Anunciata salvada como participante, e ela fala sobre o pensamento decolonial nesse episódio. Aí ela é questionada, e eu tenho uma pergunta na sua concepção pessoal, enfim, como profissional também, sobre essa diferença de Ciência e Arte e divulgação científica, porque eu estou inserida nesse meio de pensar e investigar sobre métodos de divulgação científica, e a gente tem exatamente que abrir um pouco a mente de como transferir o conhecimento científico para a comunidade, para as pessoas de diferentes níveis de conhecimento. E ela foi questionada na entrevista, ela falou que é diferente, que são diferentes de Ciência e Arte e divulgação científica. A sua opinião sobre essa diferença? Você consegue falar sobre? Claro, só para ver se eu entendi a diferença entre a parte de divulgação científica e a parte de divulgação artística. Não, é porque assim, ela foi questionada exatamente sobre a concepção da Ciência e Arte ser como se fosse uma divulgação científica. Ela falou que não, que não é. São coisas diferentes. Só que eu já, eu estava viajando na ideia de Ciência e Arte para a divulgação científica. Eu já estava, não, é mais ou menos isso aqui. Só que quando ela falou que não, eu falei, opa, buguei. Espera aí, deixa o detalhe. É porque assim, a gente não pauta muito esse pensamento de Ciência e Arte na questão do produto final. O Ciência e Arte é mais o processo, como você chega naquela coisa final do que o produto em si. É como você chega naquilo, que métodos, que pensamentos, que ferramentas você vai usar para chegar naquele trabalho final. Por exemplo, eu estou fazendo um barbeiro, mas é um, plasticamente, mas tem todo o pensamento científico por trás, porque eu fui pesquisar, fui ver o inseto para tentar, estou reproduzindo, reproduzir ele até a pintura dele de uma maneira mais incrível possível. Então, tem um pensamento artístico, que eu fiquei, inclusive, aproveitei essa quarentena para fechar todos os materiais possíveis e me aventurei a ver, por exemplo, eu estou aprendendo a mexer com aerógrafo, porque a pintura é muito mais sutil, então dá para fazer cada daquelas pintinhas, por exemplo, que o barbeiro tem na coloração. Então, é o pensamento que é mais ciência-arte do que o produto final. Algumas coisas vão ser mais artísticas, outras vão ser mais, digamos, científicas, vão se enquadrar melhor numa coisa ou outra, mas é mais o processo que é ciência-arte. Posso fazer um comentário rápido? Tem um vídeo, depois eu vou tentar achar o link para mandar para vocês, de uma entrevista muito legal do Iberê Camargo, que é um pintor gaúcho, que é um dos grandes pintores do século XX. O nível de realização artística do Iberê Camargo era altíssimo, tipo, sei lá, Picasso, Monet, um cara de primeira linha, né? Ele tem um vídeo que é lindíssimo, cara, que ele é velhinho, né? Ele viveu, acho que viveu até uns 80 anos, uma coisa assim, então tem vídeo dele pintando, né? Aí ele está lá fazendo um quadro, né? E ele já era o Iberê Camargo, ele já era um cara famoso, né? Então, cara, aí ele está lá fazendo uma tela, né? E, cara, quando você vê um pintor com talento pintando, o cara já faz um traço, você já saca, meu, esse cara aqui, tipo, um traço assim que você olha e fala, que coisa interessante, né? Aí o cara começou a fazer lá o esboço, né, do quadro. Aí ele faz um esboço, assim, aí ele não gosta, cara, e pega um daqueles panos de estopa, molha com solvente, e faz assim, aí dá vontade de morrer, porque o cara está estragando um Iberê Camargo, entendeu? Tipo, e filmaram ele horas fazendo isso, ele ficava horas fazendo isso, então fazia o quadro, não gostava, aí passava o pano que estopa em cima e continuava pintando em cima, e aí a tela ia ficando uma, aquela coisa muito poluída, muito densa, né? É típica na fase final da carreira dele, né? E isso, inclusive, foi assim que eu entendi por que que ele chegava naquelas telas tão pesadas, né? E aí, quando ele termina, depois de ter estragado umas dez obras-primas e pintado uma em cima da outra, né? Aí ele chega no final, assim, né? Aí ele chama a esposa pra vir ver, é a Maria Camargo, né? Cara, é hilário, cara, aí entra uma senhorinha, assim, um andador, assim, bem velhinha, olha pro quadro e fala, é, é, ficou bom, né? Um negócio assim, aí, aí ele fala um negócio que é uma sacada genial, que ele fala, olha, é, isso aqui foi muito divertido, né? E aí fica muito claro que o produto final pra ele tinha pouco valor, de que o que interessou pra ele foi o processo de criação e o processo de criação e destruição e transformação, e isso é uma coisa que é muito, que pra mim, pelo menos, é muito significativa, de que durante a criação artística o processo é muito importante e isso é uma coisa que me chama sempre muito a atenção, porque em ciência também é muito importante, mas a gente não valoriza tanto assim ou não dá o mesmo significado, né? É óbvio que em ciência o processo é fundamental, né? A gente olha muito pra isso, mas o, o, a academia hoje, ela é, não só a academia, a sociedade como um todo, né? ela é produtivista, né? Ao extremo, né? Então a gente quer o, como cientistas, a gente vê os papers, as teses, as publicações, etc e tal, e o processo... Eu acho que aí tem a ver um bocado com a, como é que é que tem acontecido de sobreavaliação de tudo, tudo tem que ser muito bem avaliado, então para tu avaliares tens que padronizar e para padronizar tens que ter checkpoints e produtos que tu possas avaliá-los de forma objetiva. Eu acho que tem a ver, tem a ver um pouco com a tentativa de otimizar, isso também tem a ver com o aumento do, eu acho que, por exemplo, na ciência, claramente isso tem a ver com o envolvimento mais ativo do Estado na ciência, ou seja, como aumentou o número de cientistas e há uma agência, um Estado quer avaliar de uma forma íntegra, então criou-se todos esses processos de avaliação algumas vezes rígidos, algumas vezes mais rígidos do que outros, fizeram que a valorização do produto se sobreponha muitas vezes à experiência, mas também tem a ver com a razão que muita da ciência é aplicada também, ou seja, eu acho que aí tens aí claramente uma situação diferente, na ciência aplicada há um objetivo final que por muito divertido tenha sido o caminho ou por muitas coisas que tu desenvolves pelo caminho, aquele produto final é claramente a bússola do teu caminho. Enquanto que, por exemplo, quando tu estás a fazer ciência que não tem um fim aplicado de parecer, que estás a querer descobrir conhecimento, eu acho que tem essa questão do caminho, porque muitas vezes o que as melhores, muitas descobertas são aquelas que só acontecem, eu não digo sempre por um acaso, mas que não eram esperadas, que não foram planificadas de início, que foram uma coisa que tu fizeste a experiência e disseste, olha, aqui há qualquer coisa que eu não estava à espera, então agora tenho que refazer a experiência da plataforma. e isso tem a ver com o caminho, não tem a ver com o produto em si. Depois vai haver um produto, mas claramente o caminho foi importante. Mas eu acho que também tem a ver e, por exemplo, se nós formos a falar em arte, uma das coisas que nós temos conversado com o pessoal das artes, os professores, os artistas muitas vezes não têm um caminho, os artistas muitas vezes têm uma encomenda. e isso é um processo artístico completamente diferente de um processo artístico livre, ou seja, os artistas não estão sempre livres para criar. Tu, quando chegas lá, olha, quero um recreado da minha família desta forma, tu tens uma encomenda, tu tens, claro, tens alguma criatividade ali, muitas vezes porque a pessoa que te está em contratar já conhece o teu estilo, então dá-te alguma liberdade dentro do seu estilo, mas se ele te apresentar só um cão ou um base, tu não vais querer, ou seja, há uma restrição, ou seja, eu não, essa ideia da arte, ser livre pelo seu todo, não é, repórter, uma realidade para todos os artistas. e eu acho também essa ideia de a arte ser sempre liberdade absoluta, eu acho que também desvaloriza algumas vezes a arte em ganhar louros daquilo que queria, eu acho que... É mais distancia do que aproxima. Exatamente, porque, por exemplo, eu acho que, cara, não existia marketing sem arte. marketing, todas as estratégias de marketing que existem foram criadas de um ponto de vista artístico, depois elas são recriadas e copiadas por milhares de pessoas, companhias, não sei o que é mais, as estratégias de marketing são quase todas artísticas, tem uma vertente sensorial muito forte, elas não são objetivas, a Coca-Cola não está a vender uma bebida para tirar a sede. A Coca-Cola na marketing vem de uma experiência, vem de uma filosofia, ou seja, a arte vai muito além daquilo que nós, do estereótipo do artista, no meu ponto de vista. Então, também, eu acho também, a arte é mais ampla do que aquilo que muitas vezes as pessoas, que o estereótipo do artista, no meu ponto de vista. Então, antes que eu me esqueça, seria um erro tremendo da minha parte, Nashla, parabéns pela apresentação, tá? Obrigada. Muito, muito interessante. Eu acho, pegando o gancho, gente, vocês interrompem, porque o Bruno e eu falamos muito, e a gente se empolga. Pode deixar. pegando o gancho do que o Bruno falou, essa questão do trabalho artístico inserido em tantas vertentes, eu gosto muito do exemplo do Raul Dufy, que é um pintor francês do século passado, do começo do impressionismo, acho que é do século retrasado, na verdade, do começo do impressionismo, que ele trabalhava numa fábrica de tecidos do pai, e aí ele começa a fazer as primeiras estampas, e o trabalho do cara era fazer estampas para tecido, e aí ele começou a trabalhar com maneiras de você representar, fazer desenhos que fossem estampáveis, mas que fossem, como é que fala? É engraçado usar essa palavra, modernos, porque hoje em dia a gente usa essa palavra com um contexto diferente, mas que ele foi muito importante tanto do ponto de vista da produção de tecidos, desenvolvimento de pigmentos, etc e tal, mas também na questão artística. Uma coisa que chamou a minha atenção, bom, passando isso, chamou a minha atenção na tua palestra, Náxila, quando você classifica as ciências, você separa, as ciências naturais das ciências humanas, eu não sei, você conhece o trabalho do Michel Foucault? Sim, sim, o que eu, ali como eu separei, foi mais porque, assim, o que a gente mais ouve quando é, você separa ciência e arte, né, mas eu particularmente, eu tenho uma certa briguinha, porque quem acredita que tem as ciências hard, né, e as ciências soft, tem essa discussão, né, mas o que geralmente separa, né, ciência, no meu ponto de vista, o que a gente tem que olhar é que eles põem basicamente que o que é racionalizável é uma ciência, né, é isso que é praticamente eu, particularmente, ouvi a minha vida inteira. Pois é, mas eu não sei, eu acho que essas divisões do conhecimento, né, eu nem sei, eu nem sei se as artes entram nessa, dentro dessas divisões, porque são, é óbvio que existe muito conhecimento no fazer artístico, né, mas, mas não é objetivo. Pois é, mas, não é um conhecimento científico com a inserção social e os objetivos da ciência, eu acho que é uma outra natureza de conhecimento, e eu acho que existe muita confusão entre o que é conhecimento, o que é ciência e tipos de ciências, eu acho que as pessoas confundem muito essas coisas, nem todo conhecimento é científico, né, nem toda ciência é, como é que fala, nem toda ciência ela é tão técnica ou tão racionalizável dessa maneira. É tão quantificável, digamos assim. Isso, então, e eu acho que o Foucault fez uma classificação muito interessante, espera, deixa eu, dos tipos de ciência, quando ele descreve, ele classifica os tipos de ciência pela natureza do conhecimento, sabe, entre as matemáticas, as ciências biológicas, as ciências físicas, e as ciências humanas ficam no meio, assim, é difícil classificar ciências humanas. É um limbo. Não é bem um limbo, ele classifica ciências humanas justamente pelo fato de ser uma intersecção, sabe, dela estar entre essas coisas, ela usa muito, as ciências humanas, elas são mais classificáveis pelo objeto, não somente pelo objeto de estudo, né, mas pela natureza do processo, sabe, de você não ter um, de você ter um campo do conhecimento científico, onde você, a experimentação e o acesso, né, a descoberta, ele se dá de uma maneira diferente, né, não significa que você não tenha ferramentas matemáticas, você tem um monte de matemática, né, também não significa que você não use ferramentas da biologia, então você não classifica nem pela ferramenta nem pelo objeto, sabe, e eu gosto muito dessa classificação no Foucault, sabe, eu acho que ela é muito consistente, agora, eu não me recordo, porque eu estudei isso há muito tempo, como é que ficam as artes nesse processo, e eu acho que as artes, elas seriam, se posta, é totalmente danado, é, alguém está com barulho, acho que é a Juliana, Juliana, desliga seu microfone, é o da Ju, Juliana, bom, seria tipo um ramo de atividade, né, é um ramo do conhecimento, é um tipo de conhecimento, sem dúvida, né, que não é científico, mas usa a ciência, né, tem uma intersecção grande, né, e pensando nessa intersecção, eu lembrei muito da, que foi uma coisa que você mencionou, você conhece o trabalho do David Hockney? Conheço. Pois é, eu acho espetacular as coisas que ele faz, né, o levantamento das técnicas antigas, a discussão de como o progresso técnico influenciou a arte, sabe, e eu não sei se você também tem outro caminho, né, por exemplo, um exemplo muito bonito, né, é o das bibliotecas de anilinas, né, que foram feitas na Alemanha no começo do, foi entre o século XIX e o século XX, né, onde você tinha aquelas bibliotecas de anilinas para efeito, né, para uso em pigmentação, né, e aí, quando foram rastrear, encontraram os primeiros antimaláricos, né, e aí falaram, opa, não, espera aí, esses compostos aqui, eles servem para outras coisas, não só para, né, tintura de tecidos, né, É porque muitas vezes todo mundo pensa na arte literalmente no que a gente mostra, no produto, né, mas quando eu, por exemplo, eu falo que eu tenho geometria descritiva, que tem aula de química numa faculdade de artes, as pessoas falam, como assim? Mas não é só chegar lá desenhado, chegar lá pintar? Não, tem, a questão da arte, ela está realmente muito ligada ao momento social, que está o mundo. Tanto que você pegar todos os períodos artísticos e tudo, e fazer um paralelo com o momento histórico, você esclarece muito por que que chegou naquele produto artístico, por que que chegou naquela visão, naquela imagem, né, acho que é por isso que é muito difícil de classificar, porque esquecem que vai muito além do que aquilo que é, daquele, daquela peça, digamos assim, tem muito mais. Eu acho também, deve-se no caso também a cultura artística, não é? Os artistas valorizam muito o seu produto. Tem. Valorizam muito, ou seja, tem uma questão cultural também do meio. É, isso é uma coisa que a gente está tentando desconstruir lá na EBA, porque muitos artistas não queriam mostrar de jeito nenhum o processo. Nenhum. A Sabe assim, ela está ficando horrível, só tem que mostrar quando estiver perfeito. Mas, e vai muito do ego, eles acham que, tem muita questão do ego de artista, eu não sei, acho que, porque a questão de direitos autorais, ah, vai copiar o meu método, como eu faço, meu estilo. Aí, eles ficam sempre, ah, vou só mostrar quando estiver perfeito, não vou mostrar as falhas. Aí, tanto que muitos artistas, você pega o caderno de esboço, só vai viralizar depois que ele, só vai ficar fumando depois que ele morre. Eles não mostram, mas muitos, muitos professores, inclusive, eles têm criado, por exemplo, Instagrams, que são da matéria deles, em que eles publicam, cada parte dos trabalhos dos alunos, eles publicam. Você está documentando que aquilo é seu, você está divulgando que aquilo é seu. Pois é, como é que eles veem as filmagens do Pollock? O Action Painting? Olha, tem gente, isso aí a gente está entrando numa área muito complicada, porque a gente sai da faculdade de arte, você não sabe explicar o que é arte. Tem gente que acha que só a parte figurativa é arte, tem gente que acha que qualquer forma de expressão é arte. Isso é uma discussão enorme, eu não sei se vai ter algum fim, algum dia. Pois é, a arte, eu não sei, eu acho que uma coisa que tem em comum entre arte e ciência é que os dois campos de atividade trabalham com representações da realidade, né? Nem sempre. Ou representações? É, seria um... Coisas que não sejam reais? Ou raico, não? A arte, nem sempre as pessoas querem representar alguma coisa. Às vezes, tem pessoas que partem muito mais do instintivo do que do representacional. Mas você usa o seu instinto com que objetivo nesse caso? A gente aprende técnicas, a gente aprende todo aquele arcabouço que veio antes, mas tem gente que prefere assim, ah, não vou planejar nada, vou simplesmente pegar os meus materiais e vou jogar na tela, ou jogar o que eu quiser. É como um pouco a improvisação do teatro ou a improvisação da dança. mas dessa maneira você também não está representando alguma coisa ou ressignificando alguma coisa que seja outra coisa de emoção. Seria mais essa palavra, ressignificar alguma coisa, só que nem sempre tem uma racionalização em cima. Não tem um porquê. Mas quando você ressignifica, você não representa? Você não está dando um significado para aquilo? Para mim, é porque é um processo que todo mundo fala que é muito pessoal. Tem pessoas que preferem dizer que não, preferem não partir dessa premissa. Outras preferem ter essa visão, ter essa noção. Eu posso não ter pensado, mas alguma coisa eu quis dizer com aquilo, alguma coisa eu quis representar ali. Entendi. E como é que você acha que vai ser a... eu achei muito interessante essa questão de você tentar definir um campo do conhecimento que seja conjunto, essa questão do ciência e arte, ciência e arte, que é um trocadilho que faz sentido só em português. É. Eu não sei como é que isso fica em outras línguas. Porque, na verdade, você está criando um... Bom, você não, as pessoas que estão discutindo isso, você apresentou para a gente, talvez você tenha contribuído, ou está contribuindo, você está contribuindo com esse processo, com o teu trabalho, mas você criar um campo do conhecimento, um ramo de atividade, juntando campos que se especializaram ao longo da história. Na minha concepção, só faz sentido se você tem algum tipo de propriedade emergente, sabe? Tipo, se aquilo realmente acrescenta alguma coisa nova, se você tem alguma... não quer dizer que não existam intersecções entre as áreas, mas você não está propondo isso, você não está propondo uma intersecção entre as duas coisas, você está propondo uma nova maneira de trabalhar esses conhecimentos, certo? Eu só acho que não seja a palavra em si, não seria criar, seria resgatar. porque, se você parar para pensar, a própria universidade, quando ela foi fundada aqui, ela era, tinha matemática, tinha ciências e tinha arte. Era uma, as aulas que onde tinham eram muito em conjunto, né? É meio que, o que a gente está tentando fazer com a ciência e arte é resgatar essas pontes e esses, esses, meio que, digamos assim, que hoje em dia tudo tem que ser publicado para ser meio que dito como válido, é como se a gente resgatasse essa ponte depois de tantas coisas que está separando. Seria mais isso, a gente está resgatando esses processos que meio que já existem, eles já estão, sempre acontecem, só que a gente não estava dando nome. eu entendo, eu entendo a questão de, nós fomos ver antes do século XIX, o século XVIII, era muito comum que as pessoas fossem, mesmo no século XIX, tipo, se fostes a ver, mesmo na área de biologia, todos os biólogos eram ilustradores, que isso era uma das ferramentas, tipo, ilustração científica é um modo artístico de tentar sobre realista, aplicar técnicas realistas de pintura para descrever a natureza. Basicamente, era isso em ilustração nessa altura. A ilustração científica evoluiu, entretanto, mas na altura era um pouco isso que se estava a tentar fazer. agora, eu acho também deve-se aqui a questão do resgatar algumas vezes algumas perspetivas que, antigamente, eu era, havia pessoas que eram pintores, desenvolvia, inventavam coisas tecnicamente, faziam trabalhos científicos, isso era verdade, aquela era muito mais junto do que é agora, mas também a realidade é que neste momento há muito mais conhecimento do que naquele tempo. ou seja, eu acho que, por exemplo, hoje em dia para seres, para teres essas valências todas ao mesmo nível é muito difícil. É muito difícil ser um pintor de ponta ou um escultor de ponta e ser um científico em biologia molecular de ponta e ao mesmo tempo de ser um físico de ponta é muito conhecimento, é muito parte técnica muito diversa, ou seja, até que ponto é que há uma limitação do indivíduo para chegar a tal e o status quo atual tem sido nós lutamos a sacrificar a diversidade do indivíduo para aumentar a diversidade na sociedade. Porque se formos a ver, isso também tem sido uma das tendências gerais do ano. Nós contávamos num bando com 30 ou 40 pessoas no máximo nós partilhávamos tarefas. Toda a gente caçava, toda a gente recolhia alimento, toda a gente pintava na parede. Poderia haver um ou outro que era um líder que se sobrepunha, mas isso era algo que toda a gente tinha a mesma formação, podia abrir algumas tendências, alguns preferiam fazer algumas tarefas ou outras ou serem melhores, mas a tendência era muitas das coisas eram partilhadas e claramente conforme com a Revolução Neolítica, a Revolução Industrial, o que tu tens visto é que houve sempre uma tendência para maiores ou muito menos pessoas, melhor especialização com uma vantagem da sociedade. Isto não é uma vantagem necessariamente do indivíduo, mas para a sociedade ela claramente houve uma certa vantagem de especialização, porque depois a especialização depois tem o problema de se a sociedade colapsa e eu especializei-me a pintar paredes de um desenho muito particular religioso, como é que eu vou comer sem o apoio do resto da sociedade e a especialização e as redes de contato? Foi um pouco o que aconteceu na Europa Ocidental, na transição do Império Romano para as tribos germânicas, houve ali um colapso de muitas das redes de interajuda, houve uma mudança social por isso e isso foi depois reconstruído, ou seja, a especialização é algo que com a estabilidade das sociedades há uma tendência das pessoas se especializarem porque isso traz vantagens. Se alguém especialista em algo há uma tendência de que essa pessoa seja melhor a fazer aquilo do que tu tens no generalista, muitas vezes. Não é sempre, mas tem a vida essa tendência. A especialização ela é necessária, como você falou, só que o que eu digo quando para um ser com pensamento mais completo é dentro dessa especialização, dentro da sua área que você está exercendo, se você restringe o seu olhar, você tem um limite da sua especialização porque às vezes você pode estar tentando resolver um problema ali que você não está conseguindo resolver na sua área, mas que tem algum ponto em alguma outra que poderia te solucionar aquilo muito mais facilmente. Sim, sim, eu compreendo, eu compreendo isso. Mas isso não é sempre uma coisa que tem que ser individualista, pode ser algo, por exemplo, grupos de trabalho diversos, pessoas com diferentes paculentes de profissões, profissionais, mas mesmo sociais. Essa é uma das razões que grupos com alguma diversidade têm vantagens algumas vezes em desenvolvimento de certos... Se tiveram pessoas que tiveram sempre a mesma formação, tiveram as mesmas experiências, é óbvio que depois as respostas delas para um problema serão sempre muito parecidas, ou seja, a minha questão aqui é e além de outra questão é, há pessoas, de facto, que elas são muito focadas naquilo que gostam e só gostam daquilo e nada mais. Mas eu acho que a maioria das pessoas acaba por ser algo mais diverso, elas acabam por ter interesses fora do seu trabalho, têm familiares com outras experiências, então, eu acho que é algo que é importante promover, mas não sei até que ponto é que é necessário redefinir, redefinir coisas que não é, porque muitas vezes, como é que eu ia dizer? Vou falar um... Você sabe, mas deixa eu fazer um contraponto, essas, muitas vezes, essas definições, são... a gente não pode cair na ingenuidade de achar que o teórico foi lá... Gente, peraí, a Kate está querendo falar, tem uns 40 minutos. Peraí, vamos fazer uma pausa, pausa, para tudo, para tudo. Kate, por favor. Era justamente sobre isso, era sobre interdisciplinaridade, tem um ponto no slide dela, no item 12, que propõe trabalhar a interdisciplinaridade, a gente já sofreu um pouco com isso, com o surgimento do BNCC no currículo das escolas e foi proposto por muito tempo trabalhar a interdisciplinaridade entre filosofia, sociologia, nas aulas de história e geografia e agora a gente está sem aula de filosofia e sociologia. Agora não existem mais essas disciplinas no currículo. Então, assim, eu tenho um ponto meio conservador e com um pouco de medo de trabalhar ciência e arte e propor isso de forma interdisciplinar e acabar excluindo disciplinas que podem ser julgadas como menos importantes, né? Acabar perdendo a disciplina de educação artística no currículo das escolas. Então, assim, quando você propõe, está lá bem no item 12, o STEAM ser trabalhado todo em conjunto, uma ou outra disciplina vai ser excluída e não criada uma terceira, porque, assim, a proposta, na verdade, deveria ser criar uma terceira opção que seria um ciência e arte. Ela vem a contraponto, ela vem a ser uma outra coisa, separada de arte, separada de destino e tal. Estou falando de currículo, não estou falando de especialização. Isso que o Bruno falou é muito importante sobre, hoje em dia, há muito mais conhecimento que antes. Antes se colhia e plantava e tal. Em que é necessário que essas separações sejam necessárias, elas foram necessárias com o passar do tempo e aí a gente esquece, o cientista hoje, foi aquela citação que você trouxe no seu slide, o cientista acaba se tornando um técnico, reprodutor de conhecimento que ele não é nada, ele é um especialista em uma coisa só e ele não tem uma consciência social, ele não tem uma consciência artística e ele acaba se perdendo em saber demais sobre uma molécula. E por isso é importante a ciência e a arte, no caso, mas essas discussões de interdisciplinaridade são muito perigosas. Olha só, eu acho que o perigo tem que dar em conta duas coisas. Primeiro, o que vai acontecer nas colônias e na metrópole? pegando essa discussão do colonialismo, esse dilema de qual tipo de conhecimento que é mais ou menos importante, talvez, eu estou aqui botando uma ideia na roda, é um brainstorming isso aqui, talvez esse seja um dilema de sociedades periféricas, de país pobre, acho que está aí ter que ver se não é isso. Priorização, né? Pois é, outra questão, por mais que o Brasil tenha se desenvolvido, etc e tal, blá, 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 a gente continua na periferia dos grandes centros de conhecimento, de geração de tudo, percebe? Isso vale para, eu acho que qualquer área em poucas áreas de atividade, o Brasil ocupa uma posição central, pouquíssimas, né? Então, a sociologia e filosofia a gente perdeu, acho que foi ano passado com o BNCC, eu tenho medo de perder educação artística entre outras disciplinas que podem considerar menos prioritárias, mais para frente, eu tenho muito medo. Mas a outra coisa, só para terminar a minha fala, olha só, a outra coisa que me veio à cabeça com essa discussão é que a gente não pode cair na esparrela com essa apresentação da Nashla de achar que os filósofos ou os teóricos, né? Esses teóricos da ciência e arte que a Nashla está apresentando são eles que criam essas coisas. Os filósofos... Eles só documentam. Pois é, entendeu? Então, assim, as pessoas elas não criam essas coisas, elas representam o que elas veem. é que nem você achar que, sei lá, Conte criou o positivismo. Isso não é assim, né? O cara, ele fez uma leitura do momento histórico onde ele estava, das coisas que vinham acontecendo, e falou, olha, existe uma... Existem pessoas que estão pensando dessa maneira. Percebe? E talvez o que seja acontecendo que esses caras, eles botaram, né? Perceberam no radar deles de que, olha, tem alguns ramos de atividade aqui, tem algumas... construções ou formações, né? Que acabam reunindo elementos de ciência, elementos de arte, e isso traz valor. Isso tem uma inserção social, isso tem um... E a gente vê isso em projetos de vanguarda. Por exemplo, o... Mas aí, novamente, voltamos à questão da periferia e dos grandes centros. Dificilmente a gente vai ver um projeto desses no Brasil, né? As próprias agências de fomento não reconhecem isso. Talvez isso esteja mudando, talvez existam... Talvez existam iniciativas pontuais, mas a gente continua submetendo projetos de pesquisa e eu não sei como isso funciona nas artes, mas, na China, me desculpa a minha ignorância total. Eu sou um rato de laboratório, não fica bravo comigo. eu não faço nem ideia de como é que um artista consegue dinheiro para fazer os seus projetos. Mas, enfim, eu não sei... O que eu posso falar é da ciência. A gente continua obtendo financiamento para a ciência da mesma maneira que há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Você tem as áreas do conhecimento, você tem as agências de fomento, você pede lá ciências biológicas, parasitologia, meu projeto, tem começo, meio e fim e esse é o resultado onde eu quero chegar. Isso não mudou. Mas eu vejo iniciativas em outros países, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia, com foco muito grande em multidisciplinaridade. Interdisciplinar é algo melhor? Se você tiver uma equipe multidisciplinar, você precisa documentar isso, falar, olha, a sua equipe... Agora, o que acontece? Nesses editais, o que eu vejo é que é uma... São iniciativas baseadas em problemas. Olha, a gente tem aqui um problema que a gente quer resolver. Percebe? Então, você tem que recrutar uma equipe multidisciplinar para resolver aquele problema. Percebe? Eu vejo um reflexo disso no pensamento. Sabe? Na epistemologia. Você consegue ver campos do conhecimento que começam a ser definidos muito em base, em função do problema. Sabe? Qual é a pergunta que se quer responder? Qual é o problema? E não mais com base na natureza do conhecimento. Você compreende? Não sei até que ponto que essa transformação vai nos afetar, já que nós estamos na periferia. Mas, enfim... Eu queria dar uma opinião sobre a questão de intradisciplinaridade, do medo da intradisciplinaridade. Eu acho que o medo da Kate que mostrou é um bocado como o Fernando disse. Eu acho que isso tem mais a ver com a política. que há pessoas politicamente que não estão interessadas em educação e então arranjaram ali uma desculpa para cortar. Ou seja, tudo não tem propriamente com a definição de intradisciplinaridade, porque é que as pessoas acham que é importante. Estás a perceber? Aquilo, que era uma palavra que aquilo lhes deu jeito para fazer algo que eles não valorizam. Eles valorizam mais... Pronto, eles não valorizam a parte política educacional. então querem acortar. Então, há outras razões além da questão da intradisciplinaridade, porque se formos a ver a intradisciplinaridade mesmo na educação, os locais que têm conseguido introduzir bons modelos intradisciplinados, eles dão um conteúdo muito mais diverso se calhar do que noutros lados. Principalmente porque a coisa não é feita como algo formatado, não é feito como algo de retígio, é algo pronto, se calhar em vez de no final deste ano tem que saber estes cinco itens, se calhar no final do primeiro ano só sabe três, mas sabe outros quatro, mas depois ao fim de três a quatro anos toda a gente mais ou menos vai estar ao mesmo nível. Porque tudo foi feito de uma forma intradisciplinar e muito mais tutorial do que massificada, ou seja, é trazer o tutorial para massificar muitas vezes na educação o que o intradisciplinar tem conseguido, ou seja, eu queria os professores mais intradisciplinares, principalmente na primária, e que eles ao fim de três a quatro anos de formação têm uns certos objetivos, mas a forma como cada um aprende acaba por ser um pouco mais intradisciplinar, há alguns que aprendem a ler com um tipo de livro, outros que aprendem com outro, outros que aprendem coisas sobre geografia de uma maneira diferente, porque o que acontece aí depois também é que houve um aluno que aprendeu no livro aspectos de geografia porque estava interessado, e depois os outros muitas vezes aprendem por ele, porque ele transmite isso para os outros, ou seja, aquilo, ou seja, então a interdisciplinaridade é algo que requer formação para ser aplicada na educação, e esse é o grande problema que eu acho que, tipo, a pessoa, o que aconteceu foi, houve países que tiveram um processo de tornar a sua educação sem disciplinas rígidas, e eles tiveram um processo de 40, 50 anos para conseguir isso, e os outros viram aquilo só ao final, o produto, e eles queriam legislar o produto sem passar o caminho, sem ter a preparação do sistema para isso, da sociedade até, porque a sociedade não gosta desse sistema, eu vejo isso em Portugal, tu falas que os pais e os pais são contra muitas vezes algumas mudanças desse género, mesmo que esteja provado, mesmo algumas vezes quando os professores estão preparados, ou seja, não houve uma preparação, está a ser algo que está apressado, algo que está a ser legislado, que muita gente depois, ah, então agora vamos para competências em vez de conteúdo, e aquilo basicamente não mudou nada, só mudou o relatório, então, esse é um dos problemas de como aplicar conceitos complexos e mudanças complexas da sociedade, fazer um processo longo e adequado, ou fazer um processo, aquilo que em Portugal se diz, para inglês ver, olha, agora já conseguimos, estamos, estamos no mesmo nível que os outros, é, a gente fica, só fica que nem por exemplo a França que você tem, claro, obviamente, tem escola que não entra no contagem de ranking, que é do lado da periferia, né, eu sei, inclusive, quem puder ver, é um filme que está na Netflix chamado Efeito Pigma Leão, fala justamente sobre essas escolas francesas de, né, mais periféricas, né, eu vejo, e essa questão, eu acho que, desse problema do interdisciplinar, dessa visão inteira, falta que, o ser humano em questões sociais, ele dá mais prioridade para aquilo que dá um resultado imediato, dá um resultado rápido, aí você vê que, que é medicina, engenharia, coisas que dão resultados mais rápidos, meio que, isso socialmente dá mais prestígio. Eu, neste momento, tenho as minhas dúvidas se é medicina que dá mais prestígio socialmente. Está, mas eu entendo, se tu fosse a ver... Estamos na periferia. Cuidado com a sua cura. Eu acho que isso, eu acho que, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que, claramente, algumas coisas que nós estamos a falar aqui, e que não é, é algo que pode ser um pouco geral. Eu acho que também, eu acho que, um pouco o que fosse, pá, o Reino Unido é um caso desse, tipo, que há aquilo que tu promobes, há uma ideia daquilo que tu queres promover e há depois algumas coisas que são os problemas que existem na tua sociedade e que tu arranjas ali uma situação que podes resolver. Eu entendo que depois há... Pá, e neste momento o que pode-se falar é os Estados Unidos, que tem 50% da população que acha que o criacionismo é como o mundo foi criado e depois tens as melhores instituições científicas que têm mais dinheiro que os projetos da ponta nesse tópico no mesmo país. Ou seja, a questão, eu acho que a periferia e a colônia não é neste momento uma questão de países que claramente eu acho que tem a ver com... Olha só, eu acho que os países estão tão... Assim, eu entendo que há tendências mundiais, mas também temos eventos particulares acontecendo no Brasil. Claro, sim, sim. Náxila, deixa eu te fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta chata. Você se considera uma adepta ou participante no movimento de ciência e arte? Olha, essa é uma questão complicada. Porque, assim, para um processo pessoal meu, eu particularmente, eu sou filha de uma filha de balerina com um analista de sistema. Então, para mim, na minha cabeça, essa junção das coisas sempre foi... Nunca foi uma coisa e outra. Eu sempre ia fazer associações doidas, né? Tanto que, assim, eu estou fazendo um... Realmente, estou para terminar um quadro que é de fantasia, é uma sereia, digamos assim, mas a minha pesquisa toda foi pensar assim, ah, isso seria incrível de existir no nosso mundo, assim, ficar prestando atenção em coluna, em proporção, em tudo. Então, assim, é uma coisa e outra, para mim, isso nunca existiu. Para mim, sempre foi uma coisa simbiótica, digamos assim, natural. Era a tua cultura, por causa. É, para mim, isso sempre foi muito natural. Então, o que eu já falei, eu falei isso, já é um... Até que em casa, essas coisas, assim, tipo, ah, é como se eu achasse uma terminologia para aquilo, que eu sempre pensei. Eu sempre imaginei ter... aquilo. Então, se a terminologia que a sociedade dá como uma pessoa que tem esses pensamentos é uma... ter um... um ciência artista, um arte cientista, tem pessoas que... tem que dizer que se você veio da ciência, você é um ciência artista, se você veio da arte, você é um arte cientista. Né? Mas, eu acho que, assim, se essa terminologia que construiu-se socialmente, eu poderia adotar, mas eu acho que... Ah, é o meu processo, sou eu? Acho que isso é muito pessoal. E, então, pensando com essa perspectiva de arte cientista, como... quais são os problemas mais relevantes que você acha que esse tipo de conhecimento ou de profissional vai desenvolver no futuro? Olha, eu acho que, além da... específico. Grandes contribuições, qual que é o chance do arte cientista? Você, como essa questão de... pensando nessa arte ciência, você abrindo essa cabeça, vendo, você sendo exposto para que esses pensamentos existam, né? Desde a formação e tudo, você já meio que abre o olhar, você vai para a sua especialização com o olhar mais aberto. Então, você, às vezes, por você ter tido essa formação mais aberta, você pode estar na sua pesquisa, no seu olhar, você está vendo alguma coisa, você ter alguma percepção que você, se você não tivesse sido apresentado para um pensamento não restringir, você poderia não ver. Entendeu? Eu posso fazer. Agora eu tenho uma provocação só. Mas, aí veio que eu tenho é que há sempre uma tentativa de haver uma formação generalista, pelo menos até certo ponto de atuidade. Eu não conheço... E depois tecnicista. Não, mas, mesmo que seja tecnicista, a questão de ser tecnicista é outra coisa. Agora, há uma tentativa de uma formação ampla, mesmo que possa falhar. tipo, eu até o dono ano tive, toda a gente teve química, biologia, física, artes, tecnologia, tipo, educação física. Estão a perceber? Há uma tentativa de ter uma formação ampla e tentar dar no meu ponto de vista. Eu acho que há uma tentativa. Se ela é bem sucessiva ou não, se ela é valorizada ou não, isso é outra coisa. Mas eu acho que há uma tentativa de haver uma formação até certo ponto generalista. Eu não diria que há tentativa de ter uma formação generalista, de ter uma pessoa generalista. Eu acho que quando você propõe na escola que tenha todas as matérias, tudo, é uma forma de você apresentar para aquele aluno os campos que ele pode escolher. Porque, assim, por exemplo, se alguém não é apresentado a uma profissão, como é que ela vai escolher aquela profissão? Ela tem que saber que aquele campo existe para que ela possa escolher. Se ela não é apresentada, como é que ela vai entrar naquele mundo? Pronto, mas tu estás a propor que há uma escolha das pessoas. Antes de haver o sistema de ensino não havia escolha. Alguém te arranjava uma coisa e era para que tu ias. Eu acho que... A liberdade individual é algo recente nesse aspecto. E o... Por exemplo, se tu fostes a ver sistemas de ensino que não tinham essa questão da liberdade de escolha, o sistema soviético, por exemplo, e da cortina de ferro, eles têm um sistema semelhante ao nosso a nível de disciplinas. Não é para apresentar para tu escolheres aquilo era. A ideia era essa, é formar em diferentes pontos para depois serem identificados os melhores, para depois serem... Irem para as suas especializações, sim, mas havia ali uma tentativa de haver uma formação geral também. Ou seja, eu acho que a gênese de várias disciplinas tem a tentativa de uma formação geral e não necessariamente a escolha para tu saberes para escolheres uma área. Agora, pode ser neste momento aquilo que acontece, basicamente aquilo é só uma poltrona para tu escolheres uma área que gostes mais, na prática, mas eu acho que na gênese de haver muitas disciplinas diferentes na escola tem a ver com uma diversidade de conhecimento dada ao ONU. Eu acho que essa era a parte teórica ter essa estrutura. Se ela conseguiu ou não, é outra coisa. Acho que fugindo da parte escolar e voltando para a parte de universidade, nosso laboratório, outros laboratórios estão formando doutorandos que vão ser o futuro do ensino superior, sei lá, os futuros reitores e coordenadores de curso mais para frente. Eu vi biofísica, na minha grade. Um local do doutorado no assinado. Sei lá, eu estou dando um exemplo para o que eu vou falar. Profesores, pesquisadores, sei lá. Qualquer coisa. Enfim, essa discussão de... Exatamente, pessoal que vende miçanga, talvez eu venda miçanga. Enfim, voltando ao raciocínio do que eu queria falar, até esqueci. bom, a proposta da Náxila, eu acredito, fugindo da escola, mas indo mais para a parte universitária, por exemplo, eu vi biofísica na minha grade e foi bastante interessante ver como a física e a biologia se relacionavam, no voo do morcego, entre mil coisas que se relacionavam. Por que não criar uma disciplina nas universidades, nos cursos universitários do STEAM, das tecnologias, das matemáticas e tal, uma disciplina específica de ciência e arte? Porque a pessoa já vai chegar no campo profissional dela com essa visão mais ampla que a Náxila propõe com ciência e arte. De repente, uma disciplina na faculdade para quem quer fazer um ensino mais técnico, biológico, químico e tal, do STEAM mesmo. Seria uma proposta bastante interessante. Uma proposta interessante, mas politicamente... É uma proposta interessante, mas politicamente, dentro da universidade, complicada. A gente tem uma falta de comunicação... Se formarmos doutorandos que tenham interesse em ciência e arte, mais para frente teremos professores universitários que têm interesse em ter ciência e arte e implementar na universidade. Então, se tiver interesse, ótimo, tranquilo. É mais difícil implementar isso na escola hoje. Sim. Porque ia ter que mudar o sistema de escola. Demora, não é um processo que paga-quil há poucos anos. Pois é. Eu acho que o maior problema em questão universitária de você criar essas disciplinas entre... Porque não tem muita conversa entre os centros acadêmicos. Uma questão prática. A gente teve o PLE agora na UFRJ e cada centro estipulou uma regra diferente para como vai ser utilizado o PLE e o 20.1. Tem centro que botou que você só pode pegar no 20.1 o número de créditos que somando o PLE tem que dar 32. Tem cursos que abriu 32 créditos totais por 20.1. Você não tem uma unidade. Eles não se conversam. Para começar no caso da UFRJ é absurdo. Os prédios são longe, digamos assim. você tem que dar uma embada grande para você ir para outro prédio. Não há uma cultura universitária. Há uma cultura de faculdade ou de escola. Esse é um dos problemas aqui no UFRJ e de muitas universidades. Não há uma cultura universitária por exemplo como acontece nos campos norte-americanos ou num campo olha, numa universidade em Portugal que tem essa cultura é a da Aveiro que está tudo no mesmo local. as coisas não têm faculdades são departamentos mas que tudo é muito interligado. É a universidade que decide coisas gerais. Há uma promoção de interdisciplinaridade maior. Eu acho que eu pessoalmente acho que há nem todas as infraestruturas multidisciplinares têm que ser disciplinas ou definidas pelas FIAS e eu sou uma pessoa que acho que a experiência universitária vai para além daquilo que é definido pelas FIAS na universidade e eu acho que a valorização destes espaços multidisciplinares ou até algumas vezes anexos aos cursos são algo que tem que ser valorizados tipo por exemplo há muitos artistas ingleses que a sua formação foi feita na universidade em institutos não enquanto eles estavam a fazer cursos que não eram artísticos mas eles tiveram acessos a instituições artísticas dentro da universidade e que isso é que os formou artisticamente eu acho que isso tem um papel muito mais ativo dos alunos que eu acho que é algo que também tem que ser trabalhado nem tudo é responsabilidade das FIAS os espaços multidisciplinares não tem que ser só criados por decreto não sim e eu falo essa divisão essa divisão dos prédios é muito a questão dos universitários mesmo por exemplo a gente tem apresentações da área de dança que eles necessitam de um cenário eles necessitam de um figurino eles contratam gente de fora em vez de ir na própria universidade onde tem cursos de figurino e cenografia pra quê? aí é que tá isso tem a ver também com políticas internas tem aí é que tá mas se trabalhar mais a questão de comunicação a gente tem muito mais vai ter essa questão parece que naturalmente vai ter uma questão de participar naturalmente mas posso dizer isso pode ser uma realidade não nacional mas da instituição porque por exemplo se calhar se calhar uma universidade que tenha um campus mais próximo que as instituições sejam mais próximas se calhar esse problema não é tão tão visível como é que eu quero dizer eu acho como é que eu por exemplo uma das coisas que eu gostava de partilhar convosco muito desta conversa de interdisciplinaridade ter uma formação mais plural dar mais escolha até aos alunos não sei o quê foi algo que foi muito debatido na Europa quando houve uma uniformização dos programas a nível europeu e o que aconteceu é que por muito bem pensado por muito bem justificado que algumas das coisas estavam a ser promovidas a cultura um pouco secretária das instituições boicotou a aplicação de certas medidas tipo escolha de disciplinas de outras áreas que o intuito era tu poderes ir fazer por exemplo eu em ciências poder ir à faculdade de filosofia e ter uma disciplina de filosofia e não sei o quê isso tudo foi muito boicotada por muitas instituições ou seja porque aquilo mexe com o poder decisório interno que está instalado muitas vezes ou seja isso acaba também de ser até que ponto é que tu consegues reformar algo que foi estruturado de certa forma a resistência dos lobbies atuais de mudarem de aceitarem a mudança até que ponto é que eles boicotam isso isso é algo que de facto é difícil eu acho que mas de uma maneira geral eu acho que equipas multidisciplinares nos dias de hoje em certos em certos níveis é claramente uma aposta que tem vindo a ser ganha e tem sido valorizada a nível internacional porque eu não sei até que ponto é que um indivíduo consegue ser muito interdisciplinar mas claramente uma equipa multidisciplinar é algo que tem uma força para resolver problemas ou mesmo para criar novas ideias com uma força muito grande pois é essas questões aí de limitação de especialização talvez elas sejam vencidas no futuro a partir de uma perspectiva coletiva e isso tem uma beleza muito grande porque no fundo ciência e arte são atividades coletivas mas que você tenha a questão do indivíduo do artista do cientista do produto do processo individual etc e tal são atividades humanas sociais ciência claramente é uma atividade que só existe em conjunto em sociedade ninguém faz ciência sozinho para si próprio apenas por mais que por mais que existam pessoas que pensem que achem isso isso é claramente ilusório e eu não sei eu tenho dúvida assim não é minha especialidade mas a impressão que eu tenho é que a arte vai um pouco no mesmo caminho é um fenômeno coletivo é um fenômeno social onde você tem trocas por mais que às vezes você tenha artistas que sejam muito egoístas ou egocêntricos ou fechados ou seja lá o que for o processo artístico naturalmente é um processo inserido num momento histórico dentro de uma sociedade tem todo um caráter né de formação educativa por trás então não é uma coisa indissociável né então não sei talvez talvez e aí é engraçado né talvez esse tipo de profissional esse tipo de pessoa que integra os conhecimentos né é é seja um ciência artista ou um arte cientista né é talvez seja um tipo muito valioso de profissional a gente não sabe ainda muito bem como classificar é como criá-lo né talvez seja uma coisa passível ou é que seja necessária uma formalização disso né sim e depois eu aqui é uma coisa que se calhar há uma diferença entre ser um especialista de algo e tu falas com muita propriedade ou tens conhecimento suficiente para conseguires conversar com alguém eu acho que se calhar muito desta conversa que se está a ter suficiência à arte é que nós temos que ter conhecimento para conseguir conversar com outras áreas e entender essa linguagem e de facto esse nível de conhecimento não é algo demasiado específico ou não é algo que se consiga ultrapassar se calhar com algum trabalho mútuo ou alguma formação mínima ou seja basta ter interesse em conseguir ter esse diálogo ou seja para estar numa equipa multidisciplinar tu tens que entender o que a outra pessoa está a dizer ou seja então até que ponto tu tens que ter tu tens que ter duas coisas aí tens conhecimento suficiente da tua área que tu tens confortável para conseguir explicar às outras pessoas mesmo quando elas não estão na tua área e entendem a tua linguagem e conseguires entenderes a linguagem de outras áreas ao ponto de que consigas trabalhar em conjunto nesse aspecto do facto nós precisamos de trabalho porque nem toda a gente tem essa vontade eu acho que isto é uma questão dessa vontade de chegar a este nível de permitir diálogo porque não é algo muito valorizado muitas vezes isso é o que o professor tenta fazer porque ele está ali para explicar a sua matéria mas você tem que fazer com que uma turma inteira de diferentes aptidões diferentes vivências aprendam aquela matéria e você como a gente fala não tem uma receita de bolo para dar aula você vai moldar de acordo com o que a tua turma está precisando você vai ter que aprender a comunicar aquilo que é a sua especialidade para alguém que não é e às vezes ela não tem nenhuma aptidão para aquilo não tem nenhuma mas como é que você vê aquilo né por exemplo se você tem uma visão de um conhecimento básico de várias áreas por exemplo eu tinha muita dificuldade com física principalmente física mecânica e o que o meu avô que o meu avô é professor de matemática e física o que ele fez ele pegou a física a parte mecânica toda e aplicou por exemplo nos giros de uma ballerina que eu já tinha visto com a minha mãe mas ele já tinha um certo conhecimento do que aquele movimento provocava então aí aí eu entendi ah tá isso já era uma coisa que pra mim era familiar se você tem esse conhecimento base você passa muito melhor de uma maneira muito mais eficaz pra aquele aluno quanto assim isso ai você é tão Paulo Freire que lindo seu avô sim mas isso é ser interdisciplinar é entender ou seja tu tens um conhecimento e queres passar esse conhecimento ou seja ser interdisciplinar na educação é ser isso é entender a necessidade do outro e adaptar o teu conhecimento para que ele consiga absorvê-lo eu acho que numa sociedade isso não é só aplicado na educação isso também será aplicado a nível geral e a nível de trabalhos em projetos específicos mas também uma das coisas que nós temos que entender e que é uma coisa que é uma realidade atual é que nem toda a gente está interessada em conhecimento técnico ou seja toda esta conversa que nós estamos a falar de multidisciplinar baseia-se que todas as pessoas que estão à nossa volta e que estão interessadas que o conhecimento técnico seja ou que haja uma tentativa em conjunto de construir algo em conjunto ou seja se a tua se a tua vontade não é fazer o contrário e é boicotar essa situação isso depois também há esses são os outros desafios agora também de ser multidisciplinar como é que tu consegues ser multidisciplinar se houver pessoas que boicotam ativamente essa atividade de troca de conhecimento de trabalhar de forma interdisciplinar então tá isso só vamos ver vamos ver no que mas eu só queria dizer mais uma coisinha sobre o resgatar que eu acho que algumas vezes a questão do resgatar temos que ter cuidado também que é por exemplo eu vou te dar um exemplo no caso da medicina por exemplo se tu fostes a ver a medicina chinesa ela foi muitos dos seus princípios foram criados em sintonia com com numa sociedade em que em que o conhecimento religioso e o conhecimento técnico estavam entrelaçados então muita da linguagem da medicina chinesa parece esotérica mas é uma questão de linguagem muitas vezes porque as energias estão associadas também a nervos porque há coisas há aspectos que podem ser técnicos mas mesmo que a linguagem seja algumas vezes esotérica ou uma linguagem que não é tão familiar connosco e isso não é necessariamente um problema mas na nossa história e no nosso processo em que nós passámos da medicina moderna um dos aspectos que foi importante não apenas para a medicina mas também para a ciência foi essa separação da linguagem a separação das duas valências e isso permitiu que nós fizéssemos muitos avanços ou seja resgatar algumas vezes algumas premissas de fusão poderá trazer problemas também ou seja é algo que tem que ser pensado e tem que ser visto de caso a caso porque nem tudo que se fazia como se fazia há 200 ou 300 anos atrás é necessariamente melhor eu não digo resgatar do jeito que era a gente resgata e ressignifica sim eu entendo mas entende o que eu estou a dizer ou seja eu conheço muitas pessoas que queriam resgatar misturar outra vez mas não é você tem até quem queira monarquia de volta no Brasil pronto é isso mas estás entendendo o que eu estou a dizer há aspecto há algumas vezes na ânsia de criticar algumas vezes alguns aspectos daquilo que temos agora abrimos possibilidades que não são melhores então é algo que tem que ser falado com cuidado do meu ponto de vista tem que ser algo algo que pode ser instrumentalizado muito facilmente para coisas que não eram o teu objetivo até a própria questão da linguagem é muito perigosa como é que se cria linguagem a gente não cria linguagem individualmente embora existam exemplos na história de termos específicos que tenham sido cunhados por especialistas a linguagem é uma criação coletiva só que como a nossa coletividade agora vou falar um negócio esotérico é uma coletividade de especialistas você acaba tendo essa criação de linguagens específicas e esses significados específicos e muitas vezes na tentativa de fazer essas áreas de transição ou então na tentativa de integrar os campos ou mesmo até na ausência de significados que sejam satisfatórios você rouba palavras de uma área para outra ou significados e muitas vezes você comete uns erros conceituais que são grosseiros e muitas vezes perigosos e muitas vezes explorados politicamente para você você bota aquela capinha de conhecimento científico tem isso você pega os termos coloca as palavras lá tira de contexto e apresenta um conceito novo um produto novo uma coisa nova muitas vezes com interesses os mais bizarros possíveis um exemplo que para mim é muito presente é o termo que é dado para evolução em biologia evolução em biologia tem um significado muito claro agora mesmo dentro da biologia o termo evolução é usado para escrever fenômenos que são muito diferentes e que não tem a mesma lógica o mesmo significado a natureza você faz isso você usa o termo evolução para tapar um buraco linguístico você tem lá uma fenomenologia que você não sabe escrever direito mas então você pega emprestado então a gente fala em evolução de proteínas como se proteínas evoluíssem mas a gente sabe o que é uma evolução de uma família de proteínas um especialista consegue descrever aquilo com cuidado mas outras vezes o termo evolução é emprestado com outros objetivos muitas vezes políticos muito ruins você falar não porque temos sociedades evoluídas ou pouco evoluídas os projetos eugênicos foram intradisciplinares sim maus mas são excelentes exemplos enfim bom gente olha só eu acho que a gente já discutiu bastante e eu acho que a Nástela já como é que fala trouxe muitas questões muito interessantes muito relevantes muitos conceitos muitos conceitos muitos conceitos eu acho que esse foi um dos seminários mais pesados do ano né com certeza para mim com certeza foi para os outros eu não sei mas enfim eu quero mas também é uma questão tipo nós agora também estamos a comparar seminários não mas olha só seminários muito denso muita linguagem difícil muito conceito diferente né mas é isso que eu estou a dizer nós estamos a comparar com seminários de um artigo específico claro claro para conceptuais os seminários conceptuais são mais privados é normal sim não mas isso eu elogio o Tanáste eu não estou eu não estou dando bronca não eu estou feliz tá eu só estou eu só estou a justificar porque que os nossos não foram tão interessantes bom aí eu não vou me comprometer certo todos os nossos seminários foram excelentes a gente não teve seminário ruim né bom não mas tipo eram aspectos completamente diferentes sim não dá para comparar só estou elogiando a Náste ela agradecendo quero te agradecer foi um seminário muito interessante muito legal gostei muito que levantou muita discussão né quero agradecer a todos que participaram também eu vou eu vou parar de gravar deixa eu apertar o botãozinho aqui cadê e Tchau.